A Como Quero Te Encontrar Novamente Quero Te Abraçar Loucamente Olhar Dentro Dos Teus Olhos E Dizer Vivo Sem Você O Tempo Passa, Cai A Noite E O Dia Vem Tento Fingir Mas Não Dá Pra Esconder Eu Sonhei Nas Noites Vagas Com Teu Amor Provei Teu Beijo Mago Em Minha Dor Tentei Te Esquecer Não Deu Pensei Que Fosse Mais Forte Que Esse Amor Oh Minha Paixão Sou Teu Por Mais Que Eu Queira Disfarçar Como Estou O Meu Coração Se Nega Aceitar Passa O Tempo Eu Não Esqueço De Te Amar O Tempo Passa, Cai A Noite E O Dia Vem Tento Fingir Mas Não Dá Pra Esconder Eu Sonhei Nas Noites Vagas Com Teu Amor Com Teu Amor Provei Teu Beijo Mago Provei Minha Dor Tentei Te Esquecer Tentei Te Esquecer Não Deu Pensei Que Fosse Mais Forte Que Esse Amor Oh Minha Paixão Oh Minha Paixão Sou Teu Por Mais Que Eu Queira Disfarçar Como Estou O Meu Coração Se Nega Aceitar Passa O Tempo Eu Não Esqueço De Te Amar Tentei Te Esquecer Não Deu Não Deu Pensei Que Fosse Mais Forte Que Esse Amor Pensei Que Fosse Mais Forte Que Esse Amor Oh Minha Paixão Sou Teu Por Mais Que Eu Queira Disfarçar Como Estou O Meu Coração Se Nega Aceitar Passa O Tempo Eu Não Esqueço De Te Amar Passa O Tempo Eu Não Esqueço De Te Amar Eu Não Esqueço De Te Amar Passa O Tempo Eu Não Esqueço De Te Amor